Olá amigo, mais um vídeo aqui para a playlist sobre bi-amplificação de caixas acústicas de alta fidelidade Então depois de algum tempo eu consegui concluir a lista que eu fiz do ganho dos amplificadores clássicos nacionais Eu tenho uma playlist sobre os que eu considero os 4 principais amplificadores clássicos nacionais Que é o PA1800, o PM5000, o Model A1 e o Gradiente H2 Então para mim esses são os 4 principais Mas aqui eu coloquei outros amplificadores que também tiveram sua importância na história Então eu incluí aqui nessa lista como amplificadores clássicos dos anos 80, 70 Então temos aqui o PM5000 dos anos 70 Esse modelo que eu tenho aqui é o G2, dos anos 80 Eu tenho aqui o A1 Eu tenho dois na verdade, eu tenho um A1 dos anos 70 e um dos anos 80 Então tem aqui vários amplificadores entre mais ou menos 78 e 86 por aí Então por exemplo o signos PA800G4 é mais ou menos de 86 Esse signos PA400 que eu tenho aqui é mais ou menos de 83 Mas eu tenho um também que é de 86 Então o signos PA400 ele teve uma vida bem grande de produção Ele foi produzido por muitos anos Então eu relacionei aqui essa lista para a gente entender ou compreender Como que a gente pode usar esses amplificadores para melhor fazer um sistema bem amplificado Para caixas de alta fidelidade Como eu já tratei em outros vídeos Caixas de alta fidelidade são aquelas que tem componentes especiais O Ufer, o MidiRange, o Twitter Eles são escolhidos para que eles tenham o mesmo rendimento Ou o circuito é equalizado, digamos assim Por exemplo o Twitter rende 2 dB a mais do que o Ufer Então ele vai ganhar lá perto dele um circuito L-Pad para atenuar esses 2 dB Para que ele tenha o mesmo SPL do Ufer E o mesmo SPL do MidiRange Então esse tipo de caixa ao contrário do que as caixas feitas para PA Esse tipo de caixa ela precisa de uma cobertura full range Ou seja, em todas as vias tem que ter a possibilidade de chegar a mesma tensão Então caixa de alta fidelidade geralmente tem aquele conector na traseira E a gente pode separar as vias Então ela, geralmente são duas vias Sendo que aqui, essa via de cima que é o HF Compreende o Twitter e o MidiRange E a via LF compreende a Ufer somente Então vem um jumper aqui no meio E a gente trabalha geralmente com elas assim Ligadas num amplificador aqui Então se a gente quiser separar as vias A gente vai ter que ligar um outro amplificador aqui E evidentemente essa via de cima aqui precisa Da mesma relação de tensão da via de baixo Quando a gente está com esse jumper aqui A gente está garantindo que A mesma relação de tensão que chega aqui embaixo Pode chegar ali em cima Quando a gente desconecta isso aqui E liga em amplificadores diferentes Isso depende do ganho de cada amplificador Então se a gente botar aqui um amplificador Com ganho de 20 Por exemplo, aqui um ganho de 40 A gente vai ter uma diferença entre as vias E isso vai se refletir no som Por exemplo, a via de cima vai tocar mais baixo Então é por isso que eu fiz essa lista aqui Então aqui a gente pode eleger amplificadores Eu fiz a organização aqui por ganho Então a gente pode eleger amplificadores aqui Para poder fazer esse agrupamento Vejam que eu encontrei aqui O PA800G2 O PA800G3 E o MA800 Tem o mesmo ganho Então vejam aqui Mesmo ganho 19 mais ou menos Varia um pouquinho 19.8 Mas são amplificadores que Foram idealizados Para um ganho parecido Eu já comentei que o ganho pode variar um pouquinho Porque os resistores que Foram usados Que são usados nos amplificadores São mais ou menos 5% de De tolerância Então a resistência deles Pode variar 5% Então a gente tem uma Uma diferença de ganho Então a linha que dá o ganho Do amplificador É dada por dois resistores Então dependendo Da resistência De cada um desses aqui A gente pode ter um ganho Um pouquinho diferente De um canal para o outro Ou os dois canais Podem estar um pouquinho a mais Por sorte Ou os dois canais Podem estar um pouquinho a menos Por sorte Ou um canal pode estar um pouquinho a mais E outro um pouquinho a menos Então vai depender Lá da resistência Dos resistores Que na literatura São chamados de R1 e R2 Então aí a gente tem Essa diferença Claro que se a gente for procurar No circuito Dois amplificadores em si Vai ser outro número Vai ser R25 R26 Coisa assim Mas quando a gente vai estudar Operacionais e amplificadores Geralmente chama de R1 e R2 Bom Então a gente vê aqui Que O PA800G2 E o EMA800 Tem o mesmo ganho O PA800G1 Que é aquele PA800 que eu mostrei Em uma playlist Chamada A evolução dos Signos Dos signos Dos amplificadores Dos signos Eu mostrei Esse amplificador aqui Ele é diferente Dos outros Ele tem um amplificador Operacional na entrada Coisa que só o PA2800 tem E o PA2800 Veio bem depois Talvez esse Amplificador aqui Inspirou O PA2800 Eu ainda vou estudar Bastante sobre esse aparelho Que ele é Diferente dos outros Por exemplo Esses aqui tem Seleção de 110 220 4 tensões Cada um desses aqui E esse aqui É só 120 volts Ele é Tipo um Modelo exportação Alguma coisa assim Ou ele é um protótipo Que eu Acabei adquirindo Né Temos aqui O PA400G1 Com ganho ligeiramente maior 22.6 Temos o Gradiente A2 Com ganho de 26.8 Os dois Model A1 Tanto dos anos 80 Quanto dos anos 70 Tem o mesmo ganho 27. 27 Digamos assim Aqui temos mais um bloco De amplificadores Com o mesmo ganho E depois a gente Continua aqui No Quasar Eu coloquei esse Quasar aqui O QA2480 Porque basicamente Ele representa Os outros Os Quasar Geralmente usam A mesma placa Amplificadora E Então tendo um Praticamente É o mesmo Que ter os outros Esse aqui Seria o modelo Que diz 400 IHF Só que isso aqui É uma coisa Que se usava Na época Meio que pra Dar uma Engambelada Isso aqui Equivale a mais ou menos 80 Wats RMS Por canal Então eu tenho O vídeo aí Medindo a potência Desse Quasar Então os 400 Wats IHF Equivalem A mais ou menos 80 Wats RMS Por canal Isso aqui Era a soma Então Seria mais ou menos Pensando assim 200 mais 200 Wats O O que a propaganda Queria dizer E o que vem escrito Na frente dele Mas a gente Pode entender Que ele é Âmplica de 2x80 Wats Bom O QA2480 Tem o ganho De 29 Então ligeiramente Acima Do PA400 Do A1 E do A1 Dos anos 80 Temos Temos logo em seguida Aqui o Gradiente HA2 Com ganho De 35.9 Praticamente De 36 Temos aqui O PA1800D Com ganho De 40 Temos aqui O ganho Do PM5000 Com ganho De 45 Temos Os Naschville Que são Da Micrológica Mesmo O fabricante Do M1000 Que fez muito Sucesso Lá nos Anos 80 Também Também Geralmente Usavam placas Muito parecidas Circuitos De amplificação Muito parecidos Esse aqui É o amplificador Com conceito Doméstico Seria Para Alta fidelidade Apesar Do circuito Ser o mesmo Ele Tem um Design Digamos Que Mais Compatível Com O Que se Precisa Para Residência Um Design Menos Agressivo Esse aqui É um Amplificador Da Naschville Pensado Para Residência Para Alta Fidelidade Então Ganho Bem alto 58.4 E Eu tenho Duas versões Dele Uma Que Tem Cooler Só Que Esse Cooler Não Aciona Ele Aciona Quando Está Muito Quente E Eu tenho Um Outro Que Não Tem O Cooler Um Deles Tem A capa No Transformador Uma Capa Metálica E Outro Não Tem Então São Dois Diferentes Eu Não Sei Exatamente Qual É A Idade De Cada Um Mas Eu Medi Os Dois E Deu 58 Alguma Coisa Então Ganho Sendo Que Aqui É O Mesmo Né Aqui Também É O Mesmo Esses Dois Aqui São O Mesmo Então Dá Para Pegar De Gerações Diferentes Que A gente Tem O Mesmo Ganho Então Aqui A gente Vê Que Por Exemplo Se A gente Pensar Em Fazer Né Uma Suposição Aqui Um Grid De Amplificadores Para Caixa De Alta Fidelidade Usando Por Exemplo Aqui O PA1800 Né Vamos Pensar Na Aquele Pensamento Que A gente Usava Para Som De PA Antigamente Né Então PA1800 Antigamente E Hoje Ainda Né Porque O Som De PA Praticamente Não Mudou Né Mudou Os Modelos De Twitter Mudou Os Modelos De Alto Falantes Mas O Conceito Quando A gente Vai Pensar Em Pouco Mais Fracos Para Médio Grave Um Pouco Mais Fracos Para Médios E Mais Ou Menos Igual Para Agudos Né Então Isso Não Mudou Então A gente Pensando Em Um Sistema De PA Poderia Pensar Vamos Colocar O PA1800 Para Graves E Médio Grave E Vamos Colocar O PA 800 Para Médios E Agudos Tá Então A gente Pensaria Isso E Estaria Certo Agora Se a gente Vai Pensar Isso Para Uma Caixa De Alta Felidade Uma Caixa Que Foi Produzida Com Esse Conceito A gente Pode Pegar Aqui Um Ganho De 19 Que É Do PA 800 G2 G3 Contra Um Ganho De 40 Do PA 1800 D Então Vamos Olhar Aqui No Papel Mais Como É Que Isso Ficaria Em Números Não Não Só Analisando Ali O Ganho Bom Aqui Eu Fiz Então Essa Explanação Aqui Relação De Tensão Entre Dois Amplificadores Com Ganho Diferente Com Ganho De 40 X E 20 X Então PA 1800 Versus PA 800 Então O Ganho Do PA 1800 É 40 Então Por Exemplo Se Eu Colocar 1 Volt Na Entrada Dele Vai Sair 40 Volt Na Saída O Ganho É Invariável Independente Do Quanto Colocar Se Eu Colocar Meio Volt Vai Sair 20 Se Eu Colocar 1 Volt Vai Sair 40 Então Temos Aqui Por Exemplo Entrando 1 Volt Nesses Dois Amplificadores Aqui No PA 800 No PA 1800 E Está Saindo 40 No PA 1800 E Está Saindo 20 Na Saída Do PA 800 Porque Esse Isso Aqui É Referente O Ganho Deles Então Aqui O Ganho Quer Dizer Se Eu Colocar 1 Volt Na Por 40 Da Mesma Forma O PA 800 Se Eu Colocar 1 Volt Na Entrada Dele Vai Sair Por Exemplo Aqui O MA 800 Vai Sair Mais Ou Menos 20 Volts Então Dessa Dessa Diferença Aqui Se A Gente Fizer A Conta Eu Coloquei Aqui A Diferença É 20 Log De 40 Sobre 20 Então Isso Dá Uma Diferença De 6 dB De Entre A Via De Altas E A Via De Baixa Então Se Eu Ligar Aqui Então Aqui L F Se Eu Ligo Aqui No 1800 De 40 X De Ganho E Aí Eu Ligo Aqui Ó No PA Então 20 X De Ganho Tá O Ganho Não Tem A Ver Com A Potência Até Eu Posso Ter Amplificadores Mais Potentes Com Ganho Mais Baixo E Amplificadores Menos Potentes Com Ganho Mais Alto Isso É Só Um Detalhe Do Circuito Então Se Eu Fizer Essa Ligação Aqui Eu Vou ter Entre A Via De Alta Aqui O HF E A Via De Baixo Eu Vou ter 6 dB De Diferença Um Degrau De 6 decibéis Então Eu Representei Aqui Mais O Menos Então A Galera A A Galera A Os dois amplificadores vão amplificar a mesma coisa. Então, se eu colocar, por exemplo, um sinal, um ruído branco nos dois amplificadores, com a amplitude de 1 volt, eu vou ter na saída dos dois amplificadores o mesmo espectro. Os dois amplificadores vão amplificar todas as frequências igualmente. Porém, como eu estou pegando o sinal do PA-1800 e estou conectando ele na via LF, e estou conectando o sinal do PA-800 aqui na via HF, eu estou colocando com esse degrau de amplitudes. Então, a minha via LF vai estar recebendo 6 dB a mais do que a via HF. Isso vai dar uma aberração tonal na caixa. A caixa vai trabalhar com um agudo mais baixo do que o grave. O agudo e o médio. Então, essa aqui é a diferença, levando em consideração a tensão. Então, a tensão vai chegar diferente nas vias. Se eu conectasse isso aqui, desligo aqui o PA-800, tiro fora, aí isso aqui vai voltar aqui para cima. Isso aqui passa a ficar aqui em cima como antes. Então, no caso de não usar bi-amplificação. Quando a gente tem o jumper aqui, a gente está garantindo que a relação que está chegando aqui embaixo e aqui em cima é a mesma. Então, essa amplitude aqui subiria e a gente teria a caixa nivelada de novo. Agora, analisando aqui com relação à potência. Então, qual é a relação de potência se a gente usar esse mesmo caso do amplificador PA-800 versus o PA-800? Então, a diferença de 40 vezes de ganho para 20 vezes de ganho. Então, a fórmula fica um pouquinho diferente. Quando a gente trabalha com potência aqui dentro, é 10 log na base 10. Então, a fórmula aqui fica, por exemplo, 40 volts ao quadro dividido por 8 ohms, que é esse caso aqui, amplitude de 40. Então, a gente tem 200 watts indo para a via de baixas. E na via de altas vai estar chegando apenas 20 volts, que é referente a isso aqui, 20 volts. Então, 20 volts ao quadrado dividido por 8 ohms dá 50 watts. Então, a relação disso aqui de 200 watts para 50 watts dá 6 dB de diferença. Então, isso aqui até faz sentido para som de PA, né? Quando a gente tem uma caixa de alta fidelidade, a gente comprou, pagou caro, né? Então, a caixa vai ter as três vias niveladas, né? Então, aqui vai tocar 88 dB, aqui vai tocar 88 dB e aqui vai tocar 88 dB. Tudo com 1 watt, né? Então, cada 1 watt que a gente colocar na caixa, ela vai dar 88 dB. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, 2 watts, ela vai dar 3 dB a mais, tá? Então, aí, como eu dobrei a potência, vai pular 3 números aqui, né? 88, 89, 90, 91. Vai passar para 91 dB. Se eu quiser aumentar mais 3 dB, eu tenho que dobrar de novo. Então, eu tenho que passar para 4 watts. Então, a relação aqui é linkada, né? Aqui está linkado os três componentes da caixa, as três estão linkadas em 88 dB. Então, por isso que eu não posso fazer uma conexão na traseira dessa caixa aqui, ó. Eu não posso conectar aqui em ganhos diferentes, né? Eu tenho que conectar em ganhos iguais, né? É por isso que caixas de alta fidelidade exigem que a gente use amplificadores iguais, né? Então, quando vem já ampliada, a gente está com isso garantido, né? Quando a gente vai ligar dois amplificadores aqui diferentes, a gente tem que certificar que eles têm exatamente o mesmo ganho para a gente manter essa proporção aqui da caixa, né? Senão, a gente perde essa proporção. A caixa vai ou tocar mais grave, ou tocar menos agudo, ou tocar mais agudo, menos grave, dependendo da escolha dos amplificadores, tá? Isso aqui também não estou levando em consideração o teto de potência, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui dois amplificadores com ganho igual, por exemplo, aqui, ó. O PA800G4, que é o PA800 moderno, e o Model A1, se eu colocar os dois num grid para uma caixa de alta fidelidade, eu só vou ter até o teto de potência do amplificador mais fraco, né? Então, vai ficar o teto de potência do PA800G4, no caso, cento e poucos watts, né? Então, a partir daí, ele vai ceifar, por exemplo, nos agudos, né? E nos médios, ele vai ceifar, e o Model A1 vai estar trabalhando ainda folgado com o alto-falante com o UFER, né? Então, acontece isso se a gente usar potências diferentes também, né? O ideal seria dois amplificadores exatamente iguais, da mesma potência, do mesmo ganho. Então, minha proposta é, né? Depois desse vídeo aqui, que esse vídeo aqui vai ser a explicação, eu vou montar dois sistemas de alta fidelidade com amplificadores com ganho diferente, talvez seja esse caso aqui, de um PA1800 com um PA800, ou talvez eu use algum caso mais grave aqui, por exemplo, o PA... não, o PM5000 com ganho 45, e um PA800 com ganho aqui perto de 20. Então, de repente, até eu uso isso aqui, tá? Aí eu dou uma... uma dramatizada ainda mais no problema, né? Então, usando um amplificador com ganho maior ainda, do que esse exemplo que eu fiz aqui no papel, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui, se a gente ligar o amplificador de ganho menor, aquela via onde a gente usou ele, para fazer a amplificação, ela vai tocar bem mais baixo do que a outra, né? Então, é por isso que a gente tem que tentar usar amplificadores iguais. Depois disso, eu vou fazer um outro vídeo ainda, usando dois amplificadores com o mesmo ganho. Por exemplo, aqui, ó, um PA800G2 e um G3. Então, eu posso usar isso. Ou posso usar aqui dois gradientes model A1 para fazer uma bi-amplificação de respeito, né? Com dois amplificadores bem potentes e com um ganho praticamente idêntico, né? Então, eu creio que era isso, né? Sobre esse tema de bi-amplificação, a gente tem que cuidar, tem que usar amplificadores com o mesmo ganho, né? E, de preferência, com o mesmo teto de potência, né? Então, é isso aí. Um abraço. E, de preferência, com o mesmo teto de potência, né? E, de preferência, com o mesmo teto de potência, né?